Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando continuidade a séries de vídeo, hoje eu trago uma novidade aqui para vocês, que é a extensão P3 aqui da Cirilo Cabos. Quando eu falo em P3, provavelmente vai haver bastante controvérsias, porque na verdade, tem gente que chama P2, tem gente que chama P3, eu vou tentar dar uma explicação aqui, o porquê isso é feito. Bom, aqui está um tradicional plug P2, como vocês podem perceber aí na imagem, ele possui esse primeiro canal, com essa faixinha preta, e esse segundo canal, ou seja, ele é um áudio estéreo. Se você tiver com fone de ouvido, vai tocar em cada lado para você escutar. Esse daqui é o que a gente chamamos de P3, apesar dele ter as mesmas dimensões, que é o 3,5 milímetros, do P2. Porém, se você olhar bem aí na imagem, ele possui um canal a mais. Vou explicar esses canais, que seria o fone, que seria o estéreo, um para cada lado, e o outro canalzinho aqui embaixo, vocês podem perceber, porque esse canal é para voz, ou seja, se você tiver com um fone de celular, ou um headset, sendo no celular ou no computador, esses computadores que têm a saída mais moderna, você vai conseguir fazer uma reunião, vai conseguir fazer uma live, vai conseguir participar de uma aula online, e ao mesmo tempo, escutar e interagir, nessa reunião, nessa live, ou nessa aula. Então, por isso que ele possui um canal a mais. Algo que acontece muito aqui na Círio Locabos, a pessoa compra esse P2 comum, que é somente para fone, e quer usar tanto para fone e microfone ao mesmo tempo, daí não vai conseguir, por quê? Ele possui só os dois canais. Mas, ele está faltando um daqueles canais que tem nesse daqui, ó. Então, por isso que eu estou falando, que esse produto, ele funciona tanto para fone, quanto para microfone. O outro exemplo simples que eu posso dar aqui, ó, para você ver que tem as mesmas dimensões, ó. Ele encaixa perfeitamente, ó. Isso aqui é uma fêmea, né, para vocês entenderem. Encaixa perfeitamente. As dimensões são a mesma. Por isso que eu falo. Na verdade, ele é um P2, 3,5 milímetros, porém, vamos dizer que é um apelido, né, todo mundo conhece o nome popular como P3, devido a esses três canais. Tudo bem? Então, galera, como que você vai utilizar esse produto? Temos aqui várias medidas. Como eu disse, ó, o meu notebook, ele tem apenas uma entrada. Esses notebooks mais modernos, ele possui a entrada de fone e microfone no mesmo canal. Então, se essa for a sua necessidade, né, você vai encaixar aqui, ó, eu não estou vendo, deixa eu jogar mais perto. Você vai encaixar aqui, aqui, você pega aquele seu fone, que pode ser aquele fone de celular, que tem o microfone aqui junto, ou pode ser um headset, que você vai conseguir, ao mesmo tempo, escutar essa sua reunião, essa sua live, essa sua aula online, e, ao mesmo tempo, vai conseguir interagir, se caso essa seja a sua necessidade. Outra função que esse produto faz, que todo mundo está comprando para isso, é para colocar no celular. O meu celular não tem entrada de P2, tá, mas o que tiver, você coloca o P2. Aqui você coloca o fone do seu celular, né, pode ser uma distância maior, e vai conseguir interagir também, tanto o áudio, quanto o microfone com a pessoa. Então, o vídeo de hoje era isso, esse produto temos aqui de várias medidas. Ah, tá, que legal, ó, ele possui esse timbre aqui da Cirilo Cabos, ó, para que você não compre nenhum falsificado, um produto de excelente qualidade. Temos na medidas aí, que parte de um metro, eu acredito, mas lá no site você vai ver direitinho, de um metro até 15 metros, então você vai ter todas as opções para satisfazer a sua necessidade. Se você tem necessidade do produto, enviamos e entregamos para todo o Brasil. Já curta o canal e até os próximos vídeos.